Você me explica a sua teoria de que a gente se repete vidas e vidas aqui no mundo E eu acredito em tudo É que tudo que eu penso tá na ponta da sua língua, eu desconfio mulher, você já sabe tudo Ontem pensei em você, ontem eu quis te ligar, gosto de te ouvir dizer Bobagens Vamos marcar e se ver Te espero no mesmo lugar Onde a gente confessou Verdades Eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu Eu puxo assunto, invento um caso só pra te impressionar E eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu Eu puxo assunto, invento um caso só pra te impressionar Eu acredito em tudo Misturo os seus pensamentos com minhas ideias e a nossa loucura Você já sabe tudo Outro Ontem pensei em você Onde eu quis te ligar Gosto de te ouvir dizer Bobagens Vamos marcar e se ver Te espero no mesmo lugar Onde a gente confessou Verdades Eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu E eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu